Olha aí meu pé de acerola, depois eu vou mostrar ele com mais detalhe, é meu pézinho de acerola, tá vendo? Tirei o monto nesse tanto, eu vou mostrar pra vocês, olha a riqueza, a fartura. Só aquele lá de cima é que pode dar isso a nós, tá vendo a chuva, escutando. Tirei o monto nesse tanto, eu vou mostrar pra vocês. Tirei o monto nesse tanto, eu vou mostrar pra vocês. Tirei o monto nesse tanto, eu vou mostrar pra vocês.